Bom, hoje é dia de soltura, nós vamos estar fazendo agora a soltura da Jaguatirica, que foi capturada na região de Sapezal. Estava tendo conflito com os fazendeiros, principalmente comendo as galinhas do pessoal da região. E a gente está fazendo a soltura em um local mais apropriado, mais afastado da questão das proximidades com a residência rural. Nós vamos estar soltando um animal bastante agressivo, a gente percebe aqui, e vamos estar fazendo a soltura dele para voltar para o seu habitat. Hum.